Aqui no estado o SESC está presente há mais de 30 anos, mas no país o aniversário é de 70. A instituição que foi criada para atender o trabalhador em todas as áreas, hoje já estende o serviço para a comunidade também. Tem uma escola para a família do trabalhador, tem a clínica odontológica para a saúde bucal, tem os restaurantes com preços subsidiados também para garantir uma boa alimentação, nutricionistas, clínicas para contribuir, tudo nessa formação para esse ser pleno. O SESC tem essa ousadia de contribuir para que as pessoas conquistem a qualidade de vida. Por ano só aqui em Mato Grosso do Sul são atendidas cerca de 22 mil pessoas nas 11 unidades espalhadas pelo estado. Para comemorar o aniversário a instituição vai fazer um show domingo que vai ser de graça, aberto para toda a população. O primeiro show começa a partir das 3 horas da tarde na Arena Central, aqui no Parque das Nações Indígenas. As bandas vão se revezar em dois palcos e como as atrações seguem até a noite, também vai ter estrutura para praça de alimentação, banheiros e segurança reforçada. A organização diz que cerca de 30 mil pessoas devem passar por aqui no domingo. O show será aberto pela orquestra de violão caipira de Corumbá. Depois, quem entra no palco é a banda Bela Chu. Outra banda sul-mato-grossense que anima a festa é a Corimba. Além das outras atrações regionais que se apresentam durante o evento, o show mais esperado que fecha a noite é o da banda de pop rock nacional J-Quest. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho